Amanhã, faz um mês que um homem, morador de Santa Fé do Sul, desapareceu em Santa Clara do Oeste. Mistério, gente. Ninguém sabe. Aliás, nós vamos conversar agora com o repórter Lucas Piccolo, que traz informações pra gente a respeito desse caso, Lucas. Bom dia. O que aconteceu com ele? Ele estava numa clínica, é isso? Saiu, fugiu? O que aconteceu? Bom dia pra você, Sandro. Bom dia a todos ligados no Primeiro Impacto Interior, isso mesmo. Esse homem de 61 anos estava internado em uma clínica de recuperação para dependentes químicos. Ele foi internado, ele deu entrada no local no dia 7 de dezembro de 2023, mas no dia 10 de dezembro, três dias depois, ele já conseguiu aplicar aí uma fuga. A irmã desse homem entrou em contato com a nossa equipe do Primeiro Impacto Interior via WhatsApp, explicou toda essa situação. Esse homem já havia sido internado outras duas vezes na cidade de Arasatuba. A primeira vez ele conseguiu fugir e aí ele foi localizado, foi internado na mesma clínica na cidade por uma segunda vez, conseguiu fugir de novo e aí nessa segunda fuga ele conseguiu uma carona e retornou pra casa dele na cidade de Santa Fé do Sul. A família então tentou cuidar dele dentro dessa residência, mas por conta do uso excessivo de bebidas alcoólicas, ele teve que ser internado por uma terceira vez, agora em uma clínica de recuperação na zona rural da cidade de Santa Clara do Oeste. Foi quando então ele conseguiu emplacar essa terceira fuga e segue desaparecido. A mãe e a irmã desse homem gravaram um vídeo pra gente, fazendo o apelo então, caso alguém tenha alguma informação desse homem, encontre alguém suspeito aí, alguém que esteja aí talvez em situação de rua e aparente ter aí 60 anos de idade, né, que entre em contato então com elas, vamos ouvir o que elas disseram aí no vídeo. Ele fugiu de uma clínica, estava fazendo um tratamento e a família está desesperada, sem notícias, então nós estamos fazendo um apelo para que se alguém tiver alguma notícia... Ele tem problema de alcoolismo e ele fugiu da clínica e a clínica é aqui na proximidade de Santa Fé do Sul. E a gente procurou pra todo lugar, não encontramos. A gente está entrando em desespero já, porque vai fazer um mês que ele fugiu. E nós queremos, pelo amor de Deus, se alguém encontrar com o meu filho, que avise a polícia pra segurar ele pra nós. E a gente vai buscar. A gente consegue perceber a tristeza na voz, né, tanto da mãe quanto da irmã também. Esse homem, apesar desses problemas de dependência química, era uma pessoa próxima, era uma pessoa que tinha o carinho da família. Então a gente reforça aqui também esse apelo. Caso alguém encontre alguém suspeito aí nas proximidades dessa clínica, na cidade de Santa Clara do Oeste, alguém que esteja ali talvez em situação de rua, aparente ter 60 anos, que entre em contato então ou com a polícia ou nos avise aí, nos mande mensagem pelo WhatsApp do Primeiro Impacto Interior que a gente passa tantas vezes aqui durante o programa, né, Sandra? É, com certeza. Ó, a bebida alcoólica é um problema sério, além das outras drogas ilícitas, mas essa daí é uma droga lícita que está sendo vendida abertamente aí, infelizmente é um problema sério. E cada vez mais as pessoas começam ainda mais cedo, né, na bebida alcoólica. E um senhor de 60 anos, você vê aí como consequência tendo que ser internado, isso daí é praticamente o último estágio da pessoa, né, quando a família não vê outra forma a não ser a internação dela, né? O rapaz saiu, pode estar em qualquer lugar, pode inclusive ter vindo aqui para a região de São José do Rio Preto, né? Porque é Santa Fé do Sul, Santa Clara do Oeste, ou seguido a Mato Grosso do Sul. Então o que a gente pede é o apoio, você que está aí em casa assistindo aqui o SBT Interior, né? Tira uma foto aí da tela com a imagem desse senhor, de como ele pode estar agora, né? Bastante debilitado devido ao uso de bebida alcoólica, né? Mas por a abstinência que pode ter saído para qualquer lugar. A gente fica aqui, inclusive a família me procurou nas redes sociais também, né? Eu também publiquei lá e é o pedido que a gente faz para a região, né? Para tentar achar esse rapaz. Muito obrigado, Lucas, pelas informações. Obrigado, Lucas.